Olá seus loucos pelo Cruzeiro, aqui é Paulo Jales do canal Unidos pelo Cruzeiro trazendo aqui na ação as últimas notícias do nosso Cruzeiro E após a vitória com Felipão Escolar o técnico pediu três reforços de peso, reforços de série A e o Cruzeiro já volta a buscar reforços que tentou buscar lá atrás e um deles na ação ótica é do Internacional em setembro o Cruzeiro tentou ter uma negociação com o jogador e com o Internacional mas financeiramente o Cruzeiro naquela época não conseguiu trazer esse jogador jogador que no momento vive a sua temporada hoje só no banco sendo a segunda opção do Internacional, não está tendo muitas oportunidades por causa da concorrência e o jogador tem interesse de tentar encontrar o seu futebol novamente em um outro clube. Já teve outros times também interessados no jogador mas também não conseguiram contratar o seu contrato na ação com o Internacional vai até 2021 o jogador aí até dezembro se o Internacional não fazer emprestar ou vender o jogador o jogador poderá ter um pré-contrato com qualquer clube aí e logicamente o Internacional não quer desfazer do jogador sem uma bonificação é em torno aí que o jogador hoje é o Internacional é dono dos seus direitos no mínimo perde mais de 4 milhões acredito se o Cruzeiro tentar trazer esse jogador ou será por empréstimo ou até a compra dele mesmo aí por uma porcentagem dando aí também direitos ao Internacional para uma venda futura sobre o jogador seria uma grande contratação aí para esse time do Cruzeiro esse jogador chegando até porque eu gosto do futebol desse jogador ele já foi artilheiro pelo Internacional em 2018 teve uma temporada boa também em 2016 acredito que possa sim talvez se até o jogador Cruzeiro está tanto precisando na ação que é um jogador goleador aí e também na ação o jogador Ivan Angulo não será aproveitado aí pelo técnico Felipe Scolari ele vai voltar o Palmeiras ele não será aproveitado aí pelo técnico ele vinha treinando na toca até chegou a se lesionar e com isso nem chegou a ser escrito no BID por causa da punição também que o Cruzeiro tomou e que acredito que já semana que vem o Cruzeiro poderá estar inscrevendo novos jogadores aí talvez a partir já de segunda-feira na ação a FIFA poderá estar liberando aí Cruzeiro novamente aí a registrar jogadores e outro jogador na ação que também não será aproveitado pelo novo técnico na ação é o jogador Jean Volantiliani que veio do Palmeiras por empréstimo ele teve uma lesão aí onde que não atuava desde o dia 19 contra o CSA por 3x1 o Cruzeiro preferiu aí devolver o jogador ao Palmeiras que tinha contrato até o final desta temporada e que no final da temporada poderia reincidir fazendo um novo contrato de empréstimo aí o jogador se continuar se recuperando em São Paulo onde que voltará seu atual time aí que tem seus direitos aí pelo jogador o Cruzeiro agradeceu né pelos trabalhos prestados aí ao clube e é mais um jogador aí que reincinde com o Cruzeiro que não será aproveitado pelo novo técnico então acredito na ação que o técnico Luiz Felipe Escolari deve estar pedindo um reforço de grande peso igual falei citei no início do vídeo o técnico pede jogadores de Série A jogadores que vão acrescentar e o jogador volante Jean acredita que ele também não conseguiria se recuperar até no final desta temporada até porque esse jogador ele já veio de várias outras lesões no seu time anterior então acredito que ele não conseguiria se recuperar até a tempo e com esse Cruzeiro precisaria de um jogador urgente para esta posição para estar dando um apoio, um suporte mesmo que se ficasse no banco ou algo assim na ação então é isso aí na ação trouxe mais um vídeo aí para vocês das últimas notícias do nosso Cruzeiro Cabuloso se inscreva no canal deixe aquele like cabuloso que vocês sabem que fortalece muito o canal aí Unidos pelo Cruzeiro é que somos loucos da cabeça amamos o Cruzeiro é o que interessa e aí Obrigado.